Salve amigos do canal Luan, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Forza Horizon 5 para poder falar um pouco sobre a versão americana da nossa Chevrolet S10, nesse caso de uma versão especial que é a ZR2, que conta com motorzão V6 aspirado a gasolina de 314 cavalos e 38 quilos de torque, tudo isso para mover essa carroceria grande com mais de 2 toneladas, ela é cabine dupla, tem tração integral 4x4 e um câmbio automático de 6 velocidades do jeito que o americano gosta, porque lá nos Estados Unidos o segmento de picapes é o que mais vende e nesse caso a Colorado ZR2 foi lançada ali para rivalizar com a Ford Ranger Raptor, deixa aí nos comentários qual das duas vocês preferem, porque nesse vídeo a gente vai levar essa máquina para dar um rolê pelas estradas do México, conferir o seu desempenho e falar mais sobre esta unidade específica que está levemente modificada com o kit padaria básico que eu coloco em todos os carros aqui do canal, quem é inscrito já conhece muito bem, se você ainda não é inscrito considere se inscrever, deixe seu like e ative as notificações e bora para o nosso test drive. A Chevrolet Colorado surgiu no mercado norte-americano para ocupar uma lacuna posicionada abaixo da Silverado, ou seja, isso aqui era uma picape pequena para eles, é como se fosse a Montana brasileira, porque lá nos Estados Unidos eles têm tradição de picapes 4x4, cabine simples, cabine dupla e quanto mais melhor, então a Chevrolet lançou o picape grande que é a Silverado e picape pequena que é a Colorado, que coincidentemente veio para o Brasil ali em meados dos anos de 2010 para ser a nova geração da Chevrolet S10 e que é vendida até hoje, só que nesse caso estamos numa versão toda especial preparada para o off-road, com suspensão elevada, pneus maiores, estribos e reforços no chassi para aumentar a competência off-road desse carro para os trilheiros fazerem suas aventuras off-road para subir até montanha e tudo mais. Como eu disse antes, esse carro está levemente modificado com um kit padaria básico que eu coloco em todos os carros, só que eu achei que faltou um pouco de potência aqui, porque eu estou acostumado, principalmente quando se fala de picapes, de motores turbodiesel, como é o caso da Ranger Raptor, que ela tem um motor turbodiesel, às vezes até um motor de quatro cilindros turbodiesel anda mais do que um seis cilindros aspirado e a gasolina. Não que o motor V6 não dê conta do recado, como vocês podem ver ela tem força sim, só que o motor turbodiesel tem aquele torque, é brutal né, o funcionamento de um motor diesel ele é totalmente diferente, ele gira menos o motor e tem mais torque em baixa rotação, que é justamente o que essas picapes mais grandonas mais precisam. Já no motor a gasolina, nesse caso um aspirado ainda, ele precisa esticar um pouco mais o motor, aumentar a rotação para ter o desempenho que o motor diesel teria com um terço da rotação necessária né. Mas depois que você embala o motorzão, você vê que ele anda bem, e nesse caso com o estilo das picapes americanas que eu particularmente gosto muito, acho esteticamente a Colorado muito bonita, aí fica a dúvida, qual dos dois seria melhor, uma Ranger Raptor ou uma Colorado ZR2, que o ZR, para quem não sabe dentro da Chevrolet, significa alta performance, como é o caso do Corvette ZR1, que é o Corvette mais rápido do mundo. Aqui nós estamos falando de uma picape colorado, com performance para trilhas off-road, insanamente preparada para isso. Inclusive estarei deixando outras sugestões de vídeos para vocês maratonarem aqui no final desse vídeo, aproveitem para se inscrever, deixar o like e conhecer o meu trabalho aqui no YouTube, que é onde eu falo de carros através dos jogos de videogame, beleza? Vou finalizando o vídeo por aqui, muito obrigado a todos, tudo de bom para vocês, valeu, falou!